Olá pessoal, hoje é a Gatosa. Eu fui viajar, pessoal, vim com a minha mãe da Dota de Cidade. Eu moro lá e moro aqui também, né? Já falei muitas vezes isso pra vocês. Pessoal, eu hoje vou dar uma lavada nessa área aqui, pessoal, porque ela tá muito suja. Deixa eu ligar aqui a torcida. Pessoal, joga a boca. Aí, pessoal, eu já liguei a torneira. Vou jogar uma água aqui, pessoal. Vou lavar aqui, por causa que meus cachorinhos ficam aqui. Eu fui pra Cuiabá semana passada, que é, eu acho que tem uns, quase duas semanas lá. Aí, eu fiquei lá e aí agora cheguei. E aí, aqui tá muito sujo. A minha mãe já me ajudou em palavra, minha mãe mora comigo. E, pessoal, tem que ser um sujeito da salada. Toto-toto aqui andando de xixê aqui dentro da área, pessoal. A área católica ali em todo, pessoal. Mas eu, como eu vou viajar já pra outra cidade, eu vou lá na outra casa. A minha, pessoal, vou só tirar o grosso aqui, que vai ficar sujo demais. Vai ficar muito sujo essa casa, né, pessoal? Olha pra ele que tá isso aqui, pessoal. Uma foeira, foeira, foeira. Uma foeira, uma foeira, uma foeira, uma foeira mesmo, pessoal. A gente ficou mais de semana fora, eu e a minha mãe. Esse cachorrinho ficou aqui. A gente tomou o seu aparelho de mim, cuidando aqui, pessoal. Só que ela cuidou dos cachorrinhos, da comida, da barraca. E ela, xixi, ela não tava responsável de cuidar de xixi, não, pessoal. Então, ela fez muito por mim, que foi cuidar do meu xixi. Primeiro da minha mãe, porque a gente não tava aqui. A gente viajou pra Cuiabá, pessoal. Aí, como a gente foi pra Cuiabá, não tinha como levar os cachorrinhos juntos, não. Os nossos pés. Aí, ficou aqui o cachorrinho da minha mãe, que é o branco. O meu tigrão. E a Fiona, que é a tigrinha, eu tenho também. Aí, como ela é novinha, faz xixi também na área. É, porque ela tá jogando maracos só pra eu tirar. Porque amanhã cedo a gente quer ir na volta da cidade, onde eu gosto, pessoal. Eu tô dando lá em dois carnes. Vocês sabem isso, né, pessoal? É, porque eu tô dando lá na noite. Eu vi o vídeo que eu tô até escuro. Mas é assim mesmo. Eu tô dando uma lavada, pra não ficar tão sujo, tá? Horrível aquela cidade que eu tô aqui. Feio, 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 sujo, né, pessoal? Muito sujo. Mas aqui, pessoal, só que o cachorrinho fez xixi, tá no sapo, e nós, a gente tá aqui em época de seca, pessoal. É, a gente tá em época de seca, pessoal. Como a gente tá em época de seca, pessoal. Quando a gente tá em época de seca, muita poeira, aí o cachorrinho faz um xixizinho aqui. Aí o trem gruda tudo, fica uma roginha. Dá um tempinho. Aí, só que a pessoa tirando, fica livre, pessoal. Ó, não fica tão sujo, né, pessoal? Não é, pessoal? Ó. Pessoal, pessoal. Deixa eu dar tosse. Vou dar uma olhinha demais. E olha a porquinha, pessoal. Com o cabelo, com a cabelinha relaxada. Ela faz xixi. Dentro da área, pessoal. Então, é a poeira que ela é muito... É muito sujeira, pessoal. Você tá vendo, pessoal? Freeza daqui, pessoal? É que minha mãe, ela já tava morando comigo. Só que as coisas dela, ela tava lá na casa dela. Aí agora, ela trouxe todas as coisas dela aqui pra minha casa. Tá tudo no canto, pessoal. Porque eu já tenho meus móveis, né? Aí vem os da minha mãe, já te consta no canto. Porque não vai usar duas geladeiras, nem duas televisão, nem dois. Né, pessoal? Não vai usar aonde coisa. Aí a gente tem que constar muito doido, né? Os campos das arras, pessoal. Olha que maravilha. Só rapada aí com o rodão, pessoal. Não roda, é brincadão. Deixa eu ver aqui, ó. Não dá água ali mais. Ó, beleza, ó. Gente, tá aqui não sujindo. Tá aqui não sujindo. Embaixo do piso, né? Só colocar a mangueira ali, ó. Olha que beleza. Sai tudo. Sai tudo, pessoal. Daqui a pouquinho que a pessoa vai cantar é dia pra vocês, tá? Sai bem cedo amanhã, pessoal. Então, eu tô arrumando em oito. Sai bem cedo. Aí amanhã... Já fica limpinho, pessoal. Ó. Que maravilha. Maravilha, pessoal. Virar a poeira pelo menos, né, pessoal? Virar o primeiro pontinho da poeira, né, pessoal? Já posso puxar aqui, ó. Aí, pessoal, agora... Já posso tá lavando a rádio. Agora eu vou rapar, pessoal. Vou desligar a rádio. Vou dar uma rapada e tá pronto, pessoal. Até a gente tá lavando a rádio. Já que eu tô já volto. Já que eu tô já volto. Já que eu tô chego de novo, pessoal. Ó. Deixa eu largar aqui. Gente. Ó o rodo dando, ó. Ó o tamanho do rodo. Só que esse rodo parece estar escapando o carro, pessoal. Joga todas as coisas alegrias pra vocês, pessoal. Eita, ó. Isso aqui é bom que rende, pessoal. Isso aqui acaba rapidinho. Ó. Tá vendo, pessoal? Aqui eu vou dar um grande, ó. Que beleza. Beleza? Maravilha. Pessoal, não vai ficar muito lindo, não. Mas... É mais até eu tirar aquela sujeira do xixi. Da cachorrinha. Fica um jeito, pessoal. Faz xixi aí e bate o coelho de cima, pessoal. Ó. Gente, eu não aguento muito fazer isso aqui, não. Dá uma dor nas costas. É, pessoal. Não dá uma dor nas costas da garfosa. Que beleza, irmão. Melhor do que deixar sujando, né, pessoal? Aí, ó. Beleza. Ó. Pronto. Muito melhor do que deixar sujo, pessoal. Ele vai não secar, pessoal. Não precisa secar, não. O calor tá muito. Aqui no Mato Grosso tá muito quente, pessoal. Vamos lá. Então, é aqui, pessoal. Aqui tá cheio de coelho, então eu vou passar um pouco depois. Aqui tem umas florzinhas que eu vou levar junto lá pra eu ensinar aqui. De um pouco. Essa minha casa aqui, ela fica muito sozinha, pessoal. Porque eu quase paro mais lá na outra cidade. E vamos lá, pessoal. Alegria, alegria, alegria todo dia, alegria, alegria todo dia, alegria, alegria todo dia, alegria, alegria todo dia, alegria. Pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês e que Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau pessoal.